E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, que é o curso de guitarra online.net E eu quero convidá-los a assistir um pedacinho da aula que eu gravei Sobre substituição de acordes, sobre cromatismo, enfim Uma maneira de fazer arranjos em músicas Isso eu fiz para os meus alunos do curso de guitarra online Quero que vocês vejam como é que funciona o curso, como é que eu atendo os meus alunos Então tá aí esse pequeno vídeo que eu fiz para vocês Eu cortei, não tá o vídeo completo, o vídeo completo tá dentro do curso de guitarra online.net As inscrições estão abertas e sintam-se à vontade para verificar o curso Enfim, para entrarem em contato comigo via WhatsApp também Que aí eu posso tirar mais dúvidas para vocês, falar como é que funciona o curso Então é isso daí, fique aí com um pedaço, um trecho da aula que eu gravei para os meus alunos Um abraço, tchau tchau Agora o que eu posso substituir aí? Por exemplo, no Mi eu posso fazer Aí vai cair para o Dó, Cine menor Eu posso usar um 2, 5, 1 antes de cair para o Dó, Cine menor Então A mesma coisa que eu posso usar um 2, 5, 1 para cair para o Lá Então aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 Olha como vai rolar 1, 2, 3, 4, 5, 1 Já é um esqueminha, né? Eu posso fazer o 2, 5, 1 para cair no Dó, Cine menor Então isso daí já tem que saber, né? O 2, 5, 1 para cair para o Dó, Cine menor quem vai ser? Vai ser o Ré sustenido, meio diminuto E o Sol sustenido, 7 Antes de cair para o Dó sustenido eu faço esse 2, 5, 1 Aqui Eu faço esse 2, 5 aqui para cair no Dó, Cine menor O Lá maior, a mesma coisa Antes de cair no F, Cine menor Eu posso fazer um 2, 5, 1 para cair aqui Então eu estou no Lá 1, 2, 3, 4 Aí eu posso fazer Por exemplo, né? Então aqui eu posso fazer um Sol sustenido, meio diminuto E o Dó sustenido, 7 Para cair no F sustenido Então vamos tentar isso aqui bem devagar Então eu estou aqui no Mi 1, 2, 3, 4, 5 Perdão 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vamos tentar aqui que eu ver o Dó Claro que já... É o que eu estou falando, depende muito do bom gosto Eu não posso sair colocando qualquer coisa Mas aí eu posso fazer, por exemplo Perdão, me perdi aqui Aqui, ao invés de eu tocar o 2, 5, 1 completo Eu só faço o Sol sustenido, 7 Mi, 2, 3, 4 Ou então, também eu posso fazer um esqueminha assim Tipo, manter o baixo com o Mi Já dá um... Opa, peraí, o que é isso? Não sai daqui, não sai daqui Só estou movimentando a parte mais aguda A parte grave, não estou movimentando Outra coisa é fazer uma mudança radical Pensando, por exemplo, o Mi Onde é que eu encontro o Mi? O Mi, eu encontro, obviamente, no Mi maior Eu encontro, por exemplo Vamos lá, vamos pensar aqui Pensando nesse Fá Eu tenho aqui no Dó O Mi Olha só que interessa Já é um negócio que já muda pra caramba Então Olha só que louco, né? Posso pensar no Lá menor também Porque ele está aqui Tá caindo pro Lá menor Mi, Lá menor Mi, Lá menor Dó sustenido menor Dó sustenido menor Por exemplo, eu posso fazer aqui Um Fá sustenido mais Porque tem um Mi também Porque o que importa é a melodia Essas três motos Mi, Ré sustenido, Si Eu posso usar o que eu quiser aqui Então, ó Mi, Lá menor Dó sustenido menor Fá sustenido mais Lá menor Fá sustenido mais Aí depois muda Fá sustenido menor Aí eu tenho um Dó sustenido Mi, Ré sustenido, Mi Sol sustenido e Fá Também posso pensar em acordes Que contêm esse esquema Então, por exemplo Então, vamos lá Olha o Ré aqui O Ré com nona E com sexta Também com menor Já rolou Eu pensei pra essa parte aqui Agora pensando pra essa outra parte aqui Por exemplo, aqui Aqui, ó Eu tenho, por exemplo O Fá sustenido maior Fá sustenido com baixinho Lá sustenido Tá sacando? Só que isso tudo tá conectado Com o pensamento de notas, né? Então, e assim Eu posso fazer com acordes simples Inclusive, isso daqui Que é o que eu tô fazendo Eu vou fazer com acordes simples Mi, Fá, Ré, Ró Agora aqui Eu fiz o Mi, Lá, Menor Sol, Sine, Menor Dó, Sine, Menor Fá, Sine, Menor Aqui, ó Eu usei só esse cromatismo aqui Caindo do Lá Outro cromatismo é o seguinte Antes de cair pro próximo acorde Eu penso meio tom abaixo Um acorde diminuto Mi, Dó, 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 Aqui, olha, esse fadio diminuto não ficou muito ruim. Tá vendo? É a questão do bom gosto também, né? Então, vamos lá. Opa! Agora já rolou. Mi, Dó diminuto, Dó sendo menor, Sol sendo diminuto, Lá, Fá diminuto, Fá sendo menor, Lá sustento diminuto e Si. Tudo antes de cada acorde. Mi, aí é dentro do tempo. Um, ou seja, meio tom antes do acorde que vai ser atingido, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Outra forma usando o cromatismo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí do Mi, vou cair pro Dó sustenido, então faço o Dó antes Dó sustenido Aí depois, antes do Lá, o Sol sustenido Lá Aí antes do Fá sustenido, Fá Fá sustenido Antes do Si, o Lá sustenido E o Si